Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, eu trouxe aqui para vocês hoje um cocadam de orquídea. Eu já fiz, essa aqui é a Zimbidio, eu já fiz esse cocadam para a gente ver, tá? Tá pronto, fiz pequeno, porque eu não quero, porque eu vou dependurar, é uma muda pequena, como vocês estão vendo, então eu não quis fazer ele muito grande, tá? Eu vou, o objetivo dessa aqui é dependurar. Agora eu vou mostrar para vocês o processo, como que a gente faz um cocadam. Eu trouxe aqui para vocês a filanópolis, olha, tá? É uma muda, como vocês estão vendo, não tirei ela da terra, do vasinho, como vocês já conhecem, nem está com flor. Se tiver florida, tem que fazer de tudo para não ofender a flor, para não mexer nas raízes dela. Como essa daqui é uma muda, não está com flor, a gente, nós vamos fazer todo o processo. Olha, primeiro a gente vai pegar o músico, que já está molhado, tá, pessoal? Vamos começar a fazer o processo. Olha, vamos juntando, vou ser rápida para o vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Olha, vamos catar os músculos aqui e vamos tentar formar bolas, tá? Aqui, o objetivo é fazer com que ele fique aquela bola redonda. Se você quiser usar a manta para segurar, pode, é bom, tá? Mas aqui eu não vou usar, por quê? Porque o músico, como vocês estão vendo, olha, ele está molhado e ele segura um pouco a terra, que é a terra própria para a orquídea, tá, pessoal? Tem que ser a própria para a orquídea. O que nós vamos fazer para dar uma segurada aqui, olha, a gente dá, a gente começa a fazer aquele amarrado para ajudar a segurar um pouco dessa terra aqui junto com o músico, tá? Se você quiser fazer de qualquer outra planta, pessoal, pode fazer, de preferência, planta de sombra, tá? É melhor, né? Porque o objetivo é a gente colocar dependurado e, geralmente, quando está dependurado, ele está na... Debaixo de algum teto, né? Debaixo de uma árvore, debaixo do teto, então, é uma planta de sombra, né? Se você plantar... Eu fiz um coqueiro, coqueiro também ficou muito bonito, tá aí no vídeo aí do canal, vocês podem ver. Qualquer planta, pessoal, é só seguir o processo de terra que a planta gosta. Regação, você pode regar conforme tiver a necessidade dela. A adubação, você pode fazer adubação como você quiser também. Se quiser, não, como a planta precisa, né, pessoal? Eu, ó, por exemplo, aqui a orquídea, eu boto a mesma coisa que eu coloco quando ela está na terra, quando está no vaso. Eu coloco água de arroz, coloco... Meu pó de café, as mesmas hidratação. Não vou fazer um cocadame grande, tá, pessoal? Porque a muda é pequena. Depois que ela for enraizando, crescendo, a gente vai colocando mais, tá bom? Ó, é muito simples. E o amarrado você faz como você quiser. O cordão está balançando o tripé da câmera, né? Como você quiser entrelaçar eles, olha. Aquele trabalhado que fica aqui, olha. Não tem aquele trabalhado aqui? Você entrelaça assim, depois você vem, entrelaça do outro lado. É porque esse cordão aqui é marrom, que eu prefiro marrom da cor. Pra ficar aquela... Pode ser linha de nalho. Eu não gosto de linha de nalho, porque corta. Tá bom, pessoal? Olha, eu vou parar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Chato de se ver, tá bom? Eu vou pedir a vocês que se inscrevam. Que vocês curtam. Estão vendo? E o amarradinho é aquele amarradinho final. Tá bom? Aqui está a nossa orquídea no cocadame. Tá bom? Beijo aí, compartilham. Se inscrevam. Deixa seu likezinho aí, olha. Lindo, lindo, lindo. Tchau. Tchau.